E falando em esquerda, você acha que o Brasil hoje nós vivemos um governo do PT que é a esquerda 2026, você acha que tem chance da esquerda sair do poder aqui no Brasil? Não, nem zero. Se qual é o partido que não é de esquerda? Bolsonaro não é de esquerda não? Bolsonaro não se orgulha de ser o maior presidente feminista da história? Bolsonaro é de extrema esquerda? Ele não se orgulha de 70 leis feministas? O que é que Bolsonaro fez contra a esquerda? Ele só indicou em todos os cargos relevantes pessoas petistas declarados como Mendonça e pessoas intimamente comprometidas no PT como Cássio foi múltiplas vezes indicado por Lula e Dilma Então você acha que o Bolsonaro é até onde a gente tem concepção que o Bolsonaro defende direito O governo Bolsonaro foi mais esquerdista do que o de Dilma A Dilma não reduziu o número de armas que eu podia ter Bolsonaro me desarmou Dilma e Lula passaram leis a favor do homem guarda compartilhada e por exemplo alienação parental Bolsonaro se orgulha de não ter passado nenhuma lei a favor de homem e ter aprovado 70 segundo ele e a favor de mulher, não é isso? Mas o Bolsonaro não é a favor da liberação das armas? Bolsonaro é contra ou a favor do regime venezuelano No governo dele, Maduro veio ou não para o Brasil e não foi preso com pedido de prisão da Interpol a zorra toda Bolsonaro é um colaborador, não é isso? Inclusive a prevaricação do governo dele em prender Maduro é responsável pela morte, prisão e destruição de milhões de famílias inclusive na Venezuela, não apenas aqui, não é isso? O Maduro esteve aqui? Eu não lembro, esteve aqui? 31 de dezembro, no início do dia Morão era presidente da república podia ter ordenado a prisão de extradição no mesmo dia Maduro veio aqui e ficou passeando no governo Bolsonaro no dia 1º de Mancedo estava na posse de Lula, não é isso? Eu não lembrava disso não Ele não fez nada contra nenhum vagabundo até os vagabundos que tinham ordem de prisão e estavam aqui dando sopa Mas por que você acha que ele não fez, Renato? Porque ele teve 4 anos de total e absoluta submissão ao petismo e a tudo que não presta O governo de Bolsonaro Tinha uma coisa de Bolsonaro Bolsonaro aprovou lei ordinária ele aprovou emenda constitucional tudo para aumentar o Estado não teve nenhuma sobre armas ele aprovou uma lei de armas Ele tentou, mas não passou, não foi isso? Tentou o que, porra? Se ele já conseguiu aprovar coisa de previdência que é muito mais difícil Tentou o que, porra? Tentou o que? Ele tentou indicar um cara que não fosse pentista mas foi lá e na hora ele escreveu errado o nome de Cássio, de Mendonça de todo mundo que ele... Foi mal, ele escreveu errado, né? Hein? Ô Renatão Mas quem seria a solução do Brasil? Ele indicava a BD Barbosa Chegou lá, não, Cássio, Cássio Foi o Mendonça, não é isso? Mas e agora, ô trizotão? Eu ia falar, e agora, Bolsonaro? E agora, ô trizotão? E o Lula? O que você acha do Lula? Porque nós temos o Bolsonaro Vamos falar assim, a gente... Eu acho que ele vai continuar morando naquela casa ali até ele morrer Acho que o Júnior já vai ganhar duas vezes e ele vai continuar morando naquela casa igual os caras fizeram na Argentina você não acha, não? Mas você acha que o Lula vem? Pra ele vai ser melhor ainda botar a mulher a mulher é presidente Você preferia que sua mulher fosse presidente ou sem você? Ah, melhor é ela que aí eu fico de boa em casa Ainda dá ordem, né, Zona? Você ainda manda o que vai fazer Só vou viajar, tranquilo Ninguém pega no meu pé Eu aposto que Dilma que a Júnior já lá vai ficar lá oito anos Você não acha, não? Acho que o Lula vai morrer naquela casa Você não acha, não? Eu não duvido que se ele se reeleger ele ganha de novo Você não acha que o... Não, que nada, ele não quer, não Acho que vai botar a Janja e a Michelle E quem você acha que é pior? Pior assim, no sentido de ser pior pro Brasil O Lula ou o Bolsonaro? O Lula só foi eleito por causa do Bolsonaro O Bolsonaro afirmou categoricamente que Lula seria eleito se fosse solto O Bolsonaro afirmou categoricamente que o Runa sem impressão seria fraude, não é isso? Ele afirmou tudo isso e todas as ordens ilegais ele obedeceu, não é isso? Mas e aí, Três, então você acha que teve mesmo esse negócio de Runa é ilegal? Você acha que teve essa parada... Existe um negócio no direito chamado impedimento? Um juiz pode julgar uma pessoa que indicou ele ao cargo? Uma decisão de um juiz que foi indicado é uma decisão legítima? Não, não é? Tá falando ali do Cássio, né? Da descondenação Da descondenação de Lula Sim, foi o último voto, né? Só isso aí já acabou Ou não? Lula ser candidato ele foi julgado descondenado com pessoas que indicaram ele, não é isso? Ele foi descondenado Ele foi descondenado do Bolsonaro Já ficou elegível muito rápido Essa decisão foi lista, é lista Não, é lista, né? Indicou, ele falou e voltou Vocês que me dizem aí? Não, mas se o presidente... Ah, você não foi lista, é lista Você pode me dizer aí Ah, não, mas se o presidente... Foi lista? Porque se o presidente botou lá o ministro pra votar o último voto Se passou pelos órgãos legais Mesmo o cara indicando você e você julgando o cara não tem impedimento não existe impedimento no direito brasileiro É... O 381, mas me fala uma coisa que eu tenho dúvida Eu posso julgar meu filho, meu pai, meu brother? Não pode, vai ter... Essa decisão vale? Vai ter... Os caras são brother, é o dele, eu não sou Lula falou uma frase campeã Ele já falou várias mentiras mas essa ele botou pra lascar Teve uma vez que estavam entrevistando ele, né? Acho que era um português Falou assim Ah, rapaz, você tá fodido foi condenado, ladrão, não sei o que e tal Aí Lula falou assim No Brasil, o judiciário não vale nada O que vale são as relações pessoais Ele provou o que ele disse? Exatamente, claro Ele provou ou não provou? Tá solto e virou presidente? Esse negócio de legalidade isso é uma ideia do positivismo O positivismo nunca pegou no Brasil O Brasil é pós-medieval O que interessa aqui é você é peixe de quem, não é isso? Aqui é pós-medieval É sucerando de vassalagem Exatamente Você é de quem? Você é filho de quem? Quando eu fui fazer mestrado lá passei na prova e tal Os caras falaram assim Você é filho de quem? Quem botou você aqui, não é isso? Caraca O 3181 Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de continuar que eu tava na cabeça aqui Você acha porque eu já ouvi várias opiniões de advogados, né? Não sei se você já deve ter estudado isso O Lula merecia, no caso foi certo ele ser preso ou você acha que vamos avaliar pelo âmbito direito Foi errado ou foi certo o Lula ser preso? Rapaz eu acho que Moro prevaricou, né? Acho que Moro tinha que ser preso por prevaricação todos os pessoal do Ministério Público e tal porque eles tinham dever legal de ter prendido o Lula muitos anos antes Aquelas gravações que Moro colocou no Fantástico lá de Lula dizendo que conversava com os caras que controlavam o que aparecia na televisão ele tava interferindo no processo ou não? Tava Tava Tem dever legal quando o juiz tá vendo que o cara tá interferindo no processo ele tinha que ter prendido o Lula anos antes Só que Moro ficou ganhando popularidade abraços viagem grátis pra ficar fazendo aquelas divulgando aquelas 10 medidas Nazi, Castro, stalinistas aquelas medidas totalitárias e ficou arrastando o processo o máximo de tempo possível Mas aí o Lula ser solto foi certo? Ou não? Ele tinha que ter sido preso era 20 anos antes Mas foi o que você falou as relações legais O da Atena foi preso? Não O da Atena foi preso ou não? Ele cometeu um crime ali ou não? Cometeu agrediu uma pessoa Se a polícia ali não tinha um órgão público porra aquele órgão público estatal Cadê? Alguém vai ser preso por verificação? A regra no Brasil é legalidade e ilegalidade Ilegalidade Vale a pena investir num lugar que não tem lei? Só se for legalmente se você for obedecer lei você é otário você é roubado e não vai dar porra nenhuma Renato, mas você fez algumas críticas ao Bolsonaro você se decepcionou com ele? Você apoiou ele na época das eleições mas você fez algumas críticas a ele aqui nesse programa Você se decepcionou? No gabinete de transição ele já entregou tudo ao PT Ele entregou tudo ao PT não teve um dia de governo dele que ele tenha feito um décimo um centésimo do que prometeu Ele prometeu desnazificar e isso utilizou essa expressão expressamente prometeu combater o PT chegou lá e deu todos os cargos relevantes a petistas a pessoas que eram petistas declarados e a e a e a pessoas intimamente ligadas ao PT não é isso? Não foi isso que ele fez? Quem por exemplo? Mendonça e Cássio no STF Eles foram múltiplas vezes indicados por petistas Mas só eles? Você diz ou? Cássio era um petista ou não era? Múltiplas vezes indicado pelo PT Cássio tinha compromisso ele tava onde é que tava Cássio no referendo do desarmamento? Onde é que tava ele na primeira campanha de Bolsonaro ele tava na campanha? Moro era ou não um desarmamentista? Um totalitário de extrema esquerda ele deu as costas a Bolsonaro durante a época da campanha? É isso O Santos Cruz era um desarmamentista ou não era? O vice de Bolsonaro o Morão que se acovardou de mandar prender Morão é ou não desarmamentista? Todos os 5 mil militares que ele deu cargo eles fizeram o que com os cargos? Então você se arrependeu de ter apoiado o Bolsonaro? Não, eu fiz o que eu tinha que fazer Bolsonaro até aquele momento tinha dado testa como o Marçal tá dando agora no disco oficial ele foi contra o kit gay ele foi contra o desarmamento e ele era a pessoa que prometia que prometia dar testa ao PT eu não me arrependo não O que que é o kit gay? O que que era isso? Foi o que fez Bolsonaro ficar famoso Na época de Dilma eles fizeram um kit de ensino mesmo de viadagem pra criança de 6 a 8 anos 9 anos e o cara denunciou e meteu na televisão e tudo mais e fez o Ele era deputado Isso, ele como é o nome daqueles caras os caras pastores como é o nome? Marco Feliciano essa galera metê-lo em bronca começou a fazer barulho conseguiram tirar isso de circulação jogou tudo no lixo Eu não lembrava dessa história faz muito tempo isso aí Tinha imagem de penetração tinha tudo era um negócio cupom completo pra criança de 6 a 9 anos aprender E aí o Bolsonaro na época foi contra e ficou famoso Foi contra, deu testa inclusive isso as primeiras pessoas que foram contra foram muito perseguidas homofóbicos não sei o que não é isso? Sim Então você acha que o Bolsonaro pode vir a se tornar elegível de novo com tudo isso aí que aconteceu? Não faço a mínima ideia É, se ele realmente considerasse o regime brasileiro como ilegítimo se ele fosse um opositor real ele não estaria no Brasil ele teve a oportunidade de não voltar voltando ao Brasil ele tá conferindo ele tá entregando a vida dele a liberdade dele e o patrimônio dele nas mãos do governo que ele disse que era ilegítimo e chegou lá com fraude eleitoral não foi isso que ele falou? Foi Então ele se contradisse não é isso? Se ele fosse um opositor real ele tava nos Estados Unidos exilado lá fazendo a posição real se Bolsonaro agora for preso ele mereceu ou não mereceu? Ele não veio aqui e se entregou? Ele não tava nos Estados Unidos de boa? Não recebeu 15 17 milhões de piques não é isso? Eu acho que eu não sei o número certo mas eu sei que ele recebeu muito, muito piques aí Mas ele ficou 3 meses lá acho que era o limite que ele podia ficar lá Não podia pedir extensão? Asilo? Ah, poderia pedir o asilo Pois é Bolsonaro tivesse pedido tivesse colocado esse bitcoin no início do ano passado não é isso? Ele teria quanto agora em vez de ter 17 milhões? Ah, muito mais Ah, sim Ele teria mais de 60 milhões que não teriam sido bloqueados nem em um segundo não teriam financiado nenhum governo não é isso? Ele pegou o dinheiro e botou aonde? Ele não comprou CDI, CDB devolveu pra Lula não é isso? Ele deu o dinheiro Lembra que tem um jovem rico que pede pra Jesus ele diz então me dê todo o seu dinheiro aí ele chora que ele não consegue seguir não é isso? Nossa aliança com Deus é de 10% ou de 100%? 100% A gente pode se você quiser seguir a Jesus você pode financiar castração e aborto de criança? Não Pois é, 100% eu não vou prefiro morrer não vou financiar essas desgraças aí não vou meu dinheiro não vai servir a eles eles podem me matar mas não vou tomar meu dinheiro o suor de meus ancestrais não vai Renatão você acha que a gente vive numa censura hoje? recentemente a gente viu aí a rede Twitter X caiu uma determinação do ministro do Alexandre de Moraes você acha que hoje a gente vive uma censura aqui no Brasil? Rapaz teve vários perfis de pessoas que houve censura prévia derrubou não foi nem post inclusive violando a própria lei do Brasil a gente tá no regime de exceção isso é um fato a regra no Brasil é legalidade e legalidade isso é um fato o céu é azul a regra no Brasil é legalidade mas você acha que o Alexandre de Moraes pode sofrer o impeachment ou isso não passa pela sua cabeça? pode acontecer ou não é indiferente se ele sofrer o impeachment vai entrar um cara mais petista do que o Dino quem vai indicar o ministro se ele cair? o Lula inclusive ele quando entrou lá o PT passou 5 anos chamando ele de vagabundo de bandido porque você não presta esse era o cara que parece a oposição que foi colocado lá pelo Temer vocês querem mais um petista podem fazer campanha pro impeachment dele eu prefiro você prefere ser o macaco que tá tentando mudar a árvore de lugar ou que vai mudar de árvore? que vai mudar de árvore é muito mais prático a eleição vai mudar alguma coisa nesse país impeachment de Alexandre de Moraes vai mudar alguma coisa nesse país você quer mudar alguma coisa nesse país mude a sua vida mude a sua família se salve você tem que se preocupar em se salvar a salvação individual espiritual física financeira eu sou a favor de você fazer o que você puder pela sua família pelos seus parentes mas tem um princípio inclusive constitucional da Constituição de 1824 que é bíblico tava lá em Samuel inclusive que é subsidiariedade você só faz pelo seu filho o que ele não pode fazer pra ele mesmo você fica dando comida na boca pra sempre ele nunca vai usar o gafo não é isso? você fica botando fralda pra sempre ele nunca vai usar a privada ninguém deve fazer pelo outro o que a pessoa pode fazer por si mesma a comunidade não deve interferir na família o que a família pode resolver lá na Bahia tem um outdoor se ele te gritar me chame chame a polícia a mulher não tem pai moleque que tem pai homem apanha você conhece uma mulher que tem pai homem que apanhou que apanha direto você conhece? não uma mulher que tem irmão homem apanha toma pau não você já viu? é isso então ela não tem pai não tem irmão pra chamar porque o marido gritou ela tem que chamar a polícia é isso é o princípio subsidiariedade agora o Estado quer substituir o pai quer substituir o marido quer substituir tudo o Estado quer ser Deus pô isso é uma religião que porra é essa? é isso uma sociedade saudável as pessoas tem que resolver seus próprios problemas ou buscar a sua família aí só aí a comunidade só aí a cidade só aí o Estado e por último o país agora é o inverso as pequenas coisas estão querendo ser resolvidas lá centralizado na instância mais alta mas que loucura é essa inversão total das coisas né?